João, o que falta para que o Brasil possa usufruir do P2P como outros países que a gente tem visto? Fábio, acho que a gente tem alguns passos ainda a trilhar. Eu acho que o primeiro deles todos é a definição do modelo de negócio que nós vamos operar. Eu acho que isso é importante. O segundo passo é a definição do regulador, que também é importante. E o terceiro passo é saber quem vai poder operar nessa indústria e de que maneira vai poder operar nessa indústria. Eu acho que o bacana é que nós estamos trabalhando nessas três direções já. E já tem movimento nessas três direções. Então quando eu olho para o mercado como um todo, olhando para a solução, tentando encontrar a experiência do consumidor, vemos como vai construir, o Banco Central estabeleceu um grupo de trabalho e nós fazemos parte desse conjunto. E nós já estamos nesse caminho, já está se trilhando isso. Eu acho que depois nós vamos ver uma regulação. De que maneira isso vai funcionar, de que maneira que as responsabilidades de cada um vão ser definidas, para que você mantenha toda a segurança do sistema como um todo. E depois nós vamos ver quais são os operadores. Porque no final do dia, uma vez que você define as regras do jogo e define como operar, muita gente pode poder operar nesse mercado. Talvez empresas que hoje não operem passam a operar. E outros que operam falam, poxa, não me interessa operar nesse mercado, eu vou fazer outra coisa. Então são determinados elementos importantes que ainda o mercado tem que trilhar. O importante e o bacana é que nós já estamos nesse caminho. E é só uma questão agora de tempo, para que a gente possa ver no mercado brasileiro, o P2P funcionando em um nível bastante importante e razoável. Legal. E a partir do momento que essa regulação estiver aprovada, estiver funcionando, que impacto isso deve ter no mercado brasileiro, em geral, e em particular na operação da Mastercard no Brasil? Eu acredito, primeiro de tudo, que nós vamos avançar bastante na penetração de meios eletrônicos de pagamento. Hoje nós representamos mais ou menos um terço do consumo da família. E eu acho que com o advento do P2P vai nos ajudar a avançar para dois terços desse volume. Não é o P2P sozinho, não será um terço, claro que não. Mas ele vai fazer parte do conjunto de aumentar a experiência eletrônica dos consumidores brasileiros. Porque à medida que você começa a fazer também outras operações, que não só pagar uma compra que você fez em um determinado estabelecimento comercial, poder fazer uma transferência, tudo isso vai ficando eletrônico, vai ficando uniformizado, vai ficando simples, o consumidor vai ficando cada vez mais eletrônico. Então a nossa crença é de que o P2P vai ajudar e muito alavancar isso. Um outro ponto que eu acredito é a inclusão financeira. Nós vamos ter de verdade agora soluções para que todas as pessoas possam ter uma solução financeira na sua mão. Porque você imagina uma pessoa que hoje tem uma conta pré-paga, ela tem algumas soluções pré-pagas que já oferecem você poder pagar sua conta de água, de luz, etc. Mas imagina você podendo operar de uma maneira integral, ou seja, até transferindo dinheiro, pagando todas as suas contas, fazendo suas programações, até fazendo investimentos, se você queira fazer, se tiver capacidade, pouco importa. Mas nós vamos ter abrindo o leque para todo o nível da população brasileira poder participar do sistema financeiro como um todo. Então essa somatória desses dois elementos, para mim, faz com que o mercado aumente e bastante. Essa é a nossa primeira crença. E eu aposto nisso, eu tenho certeza nisso. E a Mastercard está apostando firmemente nisso. Porque nós estamos sim trazendo as tecnologias, nós temos já a tecnologia do meio de pagamento eletrônico funcionando aqui, que são os cartões. Já funcionamos, já operamos no mercado. Temos tudo isso disponível, somos vários diferentes clientes que operamos e estamos bastante bem posicionados nisso. Agora estamos trazendo também para o mercado brasileiro a solução, também que vai ajudar a CIP a ser mais eficiente, que é a solução do modelo de transferência entre bancos e assim por diante. E juntos nós estamos juntando as duas coisas, que nós sabemos fazer isso. Então, na beleza do dia, a Mastercard está sim trazendo todas as soluções para que os diferentes operadores possam operar no mercado e fazer com que a gente se transforme em uma empresa cada vez maior e mais eficiente nas soluções para os nossos clientes. Quando essas soluções estiverem no mercado, o que muda na vida do usuário, do dono do cartão, no final? Eu acho que a primeira coisa que vai mudar é a opção, que é o mais legal de tudo. Nós hoje, como consumidores, gostamos de opções. Você quer fazer aquilo que você mais gosta. Não é aquilo que você só tem uma solução, só possa fazer daquele jeito. Então, eu acho que quando você traz essa solução para o mercado, nós vamos dar para o nosso consumidor toda a possibilidade de decisão. E um outro fator importante, com todas as soluções funcionando, é o mecanismo de te autenticar, que é bastante importante. O que eu quero dizer com isso? Puxa vida, como é que eu sei que você é você para poder autorizar aquela transação? Então, esses mecanismos de autenticação também, a Mastecar investe enormemente. Então, tem os mecanismos de autenticação por foto, por comportamento, por digital, por senha. Tudo isso que nós estamos falando faz parte desse conjunto. Então, a somatória faz você, consumidor, se sentir seguro, confortável na solução e falar, puxa vida, agora eu gosto mais desse modelo A de negócio. Daqui para frente, eu vou ser um usuário mais intenso do modelo A, porque me identifiquei mais com ele. Ou eu vou gostar mais do modelo B. Pouco importa, não importa. Nós temos que estar funcionando nos diferentes modelos e dando ao nosso consumidor as necessidades que ele precisa, atendidas da melhor maneira possível. Você tem expectativa de em quanto tempo isso vai ser realidade? Eu acredito, e nós estamos trabalhando com esse cenário, de que o ano que vem nós já vamos começar a ver transações já nos diferentes cenários e funcionando. E, obviamente, a escala, você toma um pouco de tempo até que tudo isso passe. O David deu um exemplo na palestra dele de que a Tailândia chegou em 43 milhões em 12 meses. É possível aqui no Brasil muito mais que isso? Claro que é. Mas vamos ver depois que estiver tudo pronto e aí a gente vê como isso vai escalar. Mas o Brasil normalmente escala muito rápido. Então, a expectativa é de que até o final do próximo ano a gente tenha um volume muito importante e relevante já nesse novo modelo de negócio.